Oi gente, iniciando mais um vlog aqui no canal E hoje é sexta-feira e eu estou indo levar a Emily pra escola Ontem a Evelyn teve aula e a Emily não Hoje é a Emily e o Marcos e o Manuel começam na segunda-feira Elas duas estão tendo suas aulas pra conhecer Tipo uma adaptação na nova turma E eu estou levando ela agora São sete e pouca da manhã, hoje ela vai entrar oito horas da manhã A gente vai fazer algumas coisas, o Marcos está de folga hoje E depois quando a gente estiver mais tranquila A gente quer conversar um assunto com vocês, muito sério Então é isso gente, vou mostrando aqui o nosso dia pra vocês Eu estou levando a Emily e ela está com aquele friozinho na barriga Do primeiro dia de aula, né Emily? Então vamos lá Você aí inscrito do meu canal que me acompanha Você já pensou em ganhar dinheiro em casa através do seu celular Ou do computador no conforto da sua casa Você aí mamãe, papai que quer trabalhar Ou quer ter uma renda extra através da internet Gente, tem como sim ganhar dinheiro através da internet Eu conheci o trabalho do Léo Que é uma pessoa super bacana Ajuda vocês passo a passo de como ganhar dinheiro na internet Eu sei que aqui no canal tem muitas mamães Que às vezes querem trabalhar fora Mas não tem com quem deixar as crianças Ou tem bebezinho e não quer deixar com ninguém E acaba que não tem como trabalhar E nem com o que é trabalhar Ou até mesmo aí o seu marido Ou o pai aí que assiste aqui o meu canal Que está tentando arrumar emprego Mas não consegue Eu sei que está muito difícil gente Para arrumar emprego Que é trabalhar através da internet Gente, vale super a pena Ou até mesmo você que já trabalha E quer ganhar uma renda extra Então tem como sim gente Ganhar dinheiro através da internet E o Léo ele já ajudou mais de 5.500 pessoas Gente, eu vi os vídeos das pessoas Que ele já ajudou E as pessoas hoje vivem com o dinheiro da internet Têm uma vida bacana Então vale super a pena Ele gravou um vídeo com passo a passo Para vocês aí meus inscritos Para vocês que são aqui do meu canal Então eu vou deixar o link aqui na descrição Vale super a pena você ir lá e conferir O trabalho do Léo, tá bom? Vim agora aqui na loja de material de construção E ó, para quem pergunta sempre onde a gente compra o material É aqui ó Nessa loja aqui ó Tem várias opções aqui de materiais Então a gente sempre vem aqui Eu vou mostrando aqui um pouquinho para vocês Mas vocês já conhecem essa loja Toda vez que eu venho aqui Eu sempre gravo um pouquinho aqui para vocês Nossa, olha esse que lindo Muito lindo esse, gente Muito bonito Tá à vista 761 Estamos saindo aqui agora Da loja de material de construção Aí o Marquê vai pegar aqui no depósito Clorofilito Que tem que retirar na hora Para sair mais barato E compramos também cimento Pedra e areia, né mamão? Aí vai entregar E o clorofilito tem que tirar aqui no depósito na hora Que sai com um precinho melhor A Marquê sempre tira Coloca aqui na mala do carro E leva E agora são oito e pouca da manhã E eu tenho que voltar depois da escola Do Marcos Bruno Que vai ter reunião Dez horas E depois vai ter reunião na escola da Emily E onze e meia Então hoje o meu dia vai ser super corrido E eu vou mostrando para vocês Agora eu vim aqui na escola do Marcos Bruno Pela segunda vez Eu vim aqui na reunião Mostrar aqui a escola dele para vocês Mas só que a blusa do Marcos ficou apertada Aí a gente veio aqui trocar O Marquinhos foi lá dentro rapidinho E eu estou esperando aqui no carro Que a gente vai lá no centro de Campo Grande Já busquei a Emily Ela está aqui E aí eu estou esperando o Marquinhos voltar De lá de dentro da escola Agora que eu e o Marquinhos Conseguimos arrumar a geladeira Porque agora ela está boa A gente resolveu envelopar ela A gente vai envelopar ela de preto E o Marquinhos mesmo que vai fazer Eu espero que fique bom Vou mostrar aqui para vocês como ela está Ela está super arranhada Porque na mudança Passaram ela assim na parede Então ela está super arranhada Mas a gente vai envelopar aqui Espero que dê certo Eles arranharam muito a geladeira na mudança Muito mesmo E aqui tem uma marca Porque eu coloquei um adesivo Tipo um adesivo aqui na porta E acabou que soltou E eu coloquei com o Super Bond E não soltou nem a cola Nem alguns pedaços do plástico Aí ficou assim Aqui em cima também está arranhado Saiu arrastando na parede E gente acabou Que a gente gastou dinheiro à toa Com o técnico Porque o cara veio aqui Trocou uma peça E não era aquela peça Que ele tinha trocado Ele trocou a peça errada E deu uma confusão Porque o Marquinhos já tinha pago Pelo serviço E não foi um serviço barato Foi bem caro Só a mão de obra dele Foi R$250 Mais as peças Então ficou bem salgado E o Marquinhos já tinha pago a ele E simplesmente ele trocou a peça E a peça não funcionou E ele queria que a gente comprasse Mais uma outra peça Que era mais R$250 Quando ele trocou a peça aqui Que ele falou que eram os sensores da geladeira Que ele trocou E a geladeira não funcionou Sabe o que ele fez? Ele foi no Youtube olhar vídeo Para ver o que estava ruim na geladeira Sem noção do que estava acontecendo na geladeira Porque ele foi ver vídeo para saber o que ele ia fazer Acabou que o Marquinhos falou que não era para ele mexer mais na geladeira E a gente pesquisou Viu que era uma placa atrás da geladeira E estava ruim Eu estou falando com o Marquinhos Desde quando a geladeira estragou Que era essa placa Porque eu tinha pesquisado E o Marquinhos não O Marquinhos trocou a placa E a geladeira está funcionando Trocou a placa Trocou os sensores Que o cara já tinha falado que estava ruim E pronto Que na verdade Foi o Marquinhos falou Os sensores não estavam ruins Os sensores estavam bons Como ele tirou os sensores que estavam bons Não tinha como emendar Então teve que comprar outro E acabou que a gente mesmo Com o sensor da geladeira Só gastamos dinheiro à toa com o técnico O Marquinhos colocou aqui no chão O papel mediu ali na geladeira Mediu aqui o tamanho Colocou aqui no chão Para poder cortar E ele está cortando com estilete Aí ele mediu com a trena direitinho E está cortando já Para poder começar a colar Depois de muito trabalho A gente acabou aqui de envelopar a geladeira E gente, estou apaixonada pela sua geladeira Ficou linda demais Ficou muito linda Olha isso, gente Olha, dá um pouquinho de trabalho Confesso Porque a frente da minha geladeira Como tem esse detalhe aqui Da porta O painel Deu um pouquinho de trabalho Para o Marquinhos cortar certinho Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Mas olha, gente Valeu super a pena Está muito linda Muito linda Muito linda Deixa eu mostrar aqui do lado Olha, ficou assim Como sobrou papel contact O Marquinhos vai colocar aqui Nessa parte aqui do meu armário Que é meio um coxo escuro Ele vai colocar nessa parte aqui o preto E aqui vai continuar branco E aqui nessa parte também Eu vou colocar preto Onde que é o roxo Gente, voltei aqui para falar com vocês Já está de noite Minha cunhada veio para cá E nem gravei mais nada para vocês E a gente está fazendo janta aqui agora Olha, o Marquinhos está temperando frango Porque eles vão dormir aqui A minha cunhada e os meus cunhados A gente está aqui fazendo Uma comidinha a mais Uma quantidade a mais Porque é bastante gente Aí eu vou mostrar aqui para vocês Qual vai ser a nossa janta Que a gente vai fazer E vou mostrar aqui eles também para vocês Vou mostrar aqui para vocês A nossa janta Uma jantinha simples, gente Uma batatinha frita Eu estou fritando bastante Porque muita gente Como eu expliquei para vocês Fiz uma saladinha aqui Tomate Feijão Feijão já tinha pronto Aí eu só esquentei mesmo Foi de ontem que eu coloquei feijão no fogo Aí eu coloquei uns pedacinhos de beco No feijão Fiz uma farofinha também Fiz a farofinha E estou fritando franga passarinho Aí fritou a primeira remessa Que está aqui Tem esse aqui para fritar Tem outros ali fritando Como eu falei que é muita gente Então tem que fazer bastante quantidade E o arroz também está no fogo Então essa vai ser a nossa jantinha Agora chegou a melhor hora Todo mundo aqui jantando Marquinhos, meninas O Matheus, o cabeludinho Meu cunhado Para quem está chegando agora no canal E ainda não conhece o Matheus Que está aqui do lado do Emanuel Aqui, esse cabeludinho É meu cunhado Esse aqui é o priminho do Marquinho, o Davi Que vai morar comigo agora, né Davi Ele vai morar comigo O Miguel, que também é meu cunhado Para quem não conhece E a minha cunhada A Xerox do Marquinho Mais feminina Como vocês já conhecem Então agora eu vou jantar E a família é toda reunida Na sala Então gente, agora que ele está mais tranquilo A gente veio aqui deitar para dormir A gente ia conversar com vocês antes Mas como a minha cunhada chegou aqui A gente deu atenção para eles Eu fiz janta Como vocês viram E não deu para a gente conversar com vocês Então agora que a gente veio para o quarto Está mais tranquilo A gente vai explicar para vocês Como vocês viram aí no título do vídeo Que a gente vai se separar Não é separar, gente Se divorciar, né Marquinho? Não é o Marquinho viver a vida dele Eu viver minha vida, não O Marquinho, ele está vendo com uma empresa Fora do Rio de Janeiro Para trabalhar fora do Rio de Janeiro E vir para casa só os finais de semana Não é uma coisa certa, gente Ele ainda está vendo Ele ainda vai decidir Se ele vai aceitar Ainda vou pensar se eu vou Ou não Porque a gente nunca ficou assim Longe um do outro Acho que nem um dia Eu trabalhava fora Quando eu trabalhei lá em Angra dos Reis Eu ia todo dia E voltava todo dia Eu não dormia lá Tinha casa Tinha tudo Mas... Mas era aqui no Rio de Janeiro mesmo E esse que ele está vendo Não, não é no Rio de Janeiro Então não tem como Ele ficar voltando todo dia para casa Então no caso Ele teria que dormir E vir só na sexta-feira E voltar no domingo de noite Então a gente Se ele aceitar esse emprego A gente vai ficar separados Durante a semana E só vamos nos ver Nos finais de semana Como eu falei para vocês Ainda não é uma coisa certa Ele está vendo Eu também estou vendo com ele A gente vai ver o que é melhor Para ele Para mim Para a nossa família Não é só isso que conta Com certeza Não é só o dinheiro Que conta Também a família Ele vai receber mais Vai receber mais Mas a gente está Analisando Essa possibilidade E estamos aqui Dividindo com vocês Esse momento aí Meio de decisão difícil Que a gente vai ter Mais o Marquinhos Do que eu Ir ou não ir Ir ou não ir E a gente está analisando Então se nos próximos vlogs Vocês não veram o Marquinhos direto Porque o Marquinhos aceitou Mas aí eu aviso vocês Antes Será que eu vou? O que a gente resolveu O que o Marquinhos resolveu Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado Do vlog Não se esqueça gente De ir aqui no primeiro link Da descrição Pra vocês estar conhecendo O trabalho do Leonardo Tenho certeza Que vai ajudar muito vocês Como eu expliquei Aí no começo do vídeo Quem está precisando trabalhar E não quer sair do conforto Da sua casa Tem como ganhar dinheiro Através da internet Sim gente E o Leonardo Ajuda vocês em tudo Então não deixe de clicar Aqui no link Pra estar conhecendo O trabalho dele Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Marquinhos não falam nada Porque está com sono Vocês sabem Vocês já sabem como é Conhece já Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não estar perdendo nenhum vídeo novo Você que está chegando agora Aqui no canal Seja muito bem-vindo E é isso gente Tchau, tchau E beijão Tchau 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 Tchau